Já começou a tocar, olhei com a moreminha, já veio me combinar Não era incomodado, já começou a falar E isso é desaforo que eu não posso aguentar Olhei para a moreminha, já começou a falar E isso é desaforo que eu não posso aguentar Hoje em dia, eu não estava lá E isso é desaforo que eu não posso aguentar E isso é desaforo que eu não posso aguentar E isso é desaforo que eu não posso aguentar E isso é desaforo que eu não posso aguentar E aí E aí E aí